Então como que funciona? Esse aparelho é um estabilizer que a gente vai usar para o que? Para aumentar a estabilização da sua coluna lateral então uma bolsa aonde eu vou com esse aparelhinho gerar uma pressão dentro dela em determinado grau aqui em determinado nível de pressão pressórico dentro desse reloginho e eu vou precisar que você o que? sustente essa pressão durante o movimento então eu vou precisar de determinadas atividades para você no movimento superior e no interior você vai manter a pressão do relógio essa pressão então não pode nem aumentar e nem diminuir se mantém naquele nível para que? para manter a sua pele estável durante todo o movimento para passar para você de um movimento superior primeiro e depois de passar para o movimento inferior eu não sei se você tiver um movimento superior a sua pele tudo bem? então vamos fazer o seguinte eu quero que você puxe a sua blusa para baixo aqui e você levanta um pouco o glúteo lá para cima eu vou posicionar então na sua coluna lombar pode baixar para ganhar ótimo então na posição que você está para a região lombar neutra relaxada eu vou calibrar esse aparelhinho aqui com 40mm de mercura e você vai ter que manter esses 40mm de mercura o ponteiro você vai ter que manter com uma certa precisão ele não pode sair deste nível tudo bem? os 40mm pode segurar essa bolsinha a reloginha esse aqui eu vou colocar aqui para você para te dar uma angulação melhor para você trabalhar tudo bem aqui? com a mão aqui na lateral de centírio você vai respirar mantendo os 40mm de mercura vai soltar ativando aqueles músculos que nós trabalhamos lá transversos para o abdômen a musculatura profunda abdominal ele vai levantar o braço perpendicular ao pé tá? respirou vai soltando mantém olhando lá mantendo os 40mm não deixe ele variar ele tem que se manter dentro daqueles 40mm até aqui respirou aqui em cima tá caindo tá caindo? por que? roda a pelve para trás devagar esquece a contração dos músculos lembra o trabalho que a gente fez sentado na cadeira? você inclinar a pelve para frente e para trás e inclinar ela para trás aqui ó só rodando aqui subiu não subiu? roda ele para trás em cima muito bem